É coisa de maluco 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 Oce que me deixou pra cá o seu mexer E meu coração bateu até lá Eu santo seu menino, todo o seu Eu santo seu Oce que me deixou pra cá o seu mexer E meu coração bateu até lá Eu santo seu menino, todo o seu Eu santo seu, santo seu Eu santo seu, sozinho Seu só sei, eu só sei, eu só sei Seu só sei, eu só sei Eu não sei dizer que o amor não sei Aquele pedaço e tampouco e o paixão Eu não sei dizer que o amor não sei A glória só que merece mostrar Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bater, bater, bater Sentiu de quem era todo seu Eu sou a seu Eu não sei, eu só sei, eu só sei E o meu coração bater, bater, bater Sentiu de quem era todo seu Eu sou a seu, eu só sei, eu só sei Seu, só, seu, só, seu, 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 só, seu